Muitos adoradores de cães pelo mundo não tem conhecimento da existência de algumas raças menos difundidas. No vídeo de hoje, descubra quais são algumas delas. Número 1. Valhund sueco. O Valhund sueco é considerado uma das autênticas raças suecas, embora exista uma possível relação com o Welsh Corgi. Esses são cães de caça com uma reputação de vigilância e, apesar da pequena estatura, são cheios de energia e são mais adequados para famílias com jardins ou acesso ao ar livre. Número 2. Skiperk. De origem belga, o Skiperk é um cão bastante agitado, criado para caça e trabalho duro nos Países Baixos. Essa é uma característica que o torna inconfundível. Isso porque em qualquer lugar que estiver, não ficará parado um minuto. Para tutores que não querem o tédio, esse cachorro será perfeito. Uma das caças preferidas do cão Skiperk são os ratos. Antigamente, ele era treinado para encontrar os roedores nas grandes barcas na Bélgica. E isso se perpetuou entre os cachorros da raça até hoje. 3. Basenji. A Basenji é uma das poucas raças caninas desenvolvidas na África. Quem vê o Basenji pela primeira vez, logo fica encantado com sua expressão viva e alegre. O cão de porte-médio é considerado um dos mais antigos entre as raças de cães e, ao longo da história, desempenhou muito bem o papel de caçador. Assim como o companheiro fiel de seu tutor. Protetor e guardião, o animal também é brincalhão e super afetivo. 4. Pelado Mexicano. De aparência peculiar, o pelado mexicano é uma raça amorosa e muito apegada à família. Sua origem está diretamente ligada ao período pré-colombiano, tempo em que vários tipos diferentes de cães, essencialmente pelados, existiam no mundo. Este cão tem um temperamento muito amigável e, geralmente, adora fazer parte da vida familiar. 5. Mastim Tibetano. Quem vê o Mastim Tibetano fica facilmente encantado com sua pelagem fora do comum. Mas, além dessa característica tão marcante, o cachorro também apresenta traços como lealdade e apego ao dono. Além disso, ele é calmo e bastante independente. Como o nome diz, este gigante teve sua origem no Tibete ao longo dos anos, foi se espalhando pelo mundo. 6. Búlceron. Natural da França, essa raça tem conquistado tutores por todo o mundo. O búlceron gosta de praticar exercícios físicos e mentais. Aliás, atividades do tipo são imprescindíveis para mantê-lo sempre saudável. Também é muito companheiro e gosta de estar junto à família. Você também pode ser um Sinoclube Sinobras. Entre em contato para saber como aumentar a sua renda. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. O que é isso que você preferir? Obrigado.